Olá pessoal, tudo bem? Eu tô passando hoje aqui só pra deixar esse vídeo a título mesmo aí de informação pra você, mostrar pra você um pouco do Vale Shopping de Amargosa que vai ser inaugurado logo, logo, mas pra você não se perder, pra você tá conhecendo aí como você pode chegar lá, ele fica na Avenida Luissande, bem facinho de você chegar, aí eu tô logo na parte da frente, tá vendo pessoal? Aí a parte onde fica o estacionamento, você pode chegar e entrar, já tem algumas lojas que estão abertas, aí você pode entrar, aqui a entrada de acesso, vou mostrar mais algumas coisas pra vocês lá dentro. Amém. Amém. Aqui pessoal, a parte interna, tem algumas lojas que já estão abertas, já estão funcionando, tá vendo? É um lugar muito elegante, dá pra passear. Amém. Aí você saindo do acesso às lojas, você vira logo à direita. Você vai entrar na parte de serviços públicos. Aí tem vários serviços públicos que estão funcionando neste local aí, que eu vou te mostrar logo agora, tá vendo? Você pega esse corredor aí acima, tá vendo escrito? Serviços públicos. Quando você entrar aí, tem vários serviços oferecendo aí, serviços da prefeitura de Amargosa, o serviço de saque, o Bradesco, também está funcionando nesse local. Então, a primeira recepção que você vai encontrar é a recepção onde está localizada a CEAF, que é a Secretaria de Administração. Aí tem licitações, contrato, ouvidoria. A segunda recepção, aí depois passa a parte do Bradesco. Tá vendo? Tem dois caixas funcionando, caixa 24 horas do Bradesco. E na segunda recepção tá a parte de recursos humanos, tributos, nessa parte aí, dessa porta, tá vendo? A segunda recepção, a segunda recepção. E lá no final fica a parte do saque. Se você quiser tirar documentos de identidade, qualquer outro documento que está funcionando aí, aí você liga e agenda um horário de atendimento, tá certo, pessoal? É isso aí.